Salve galerinha lá do B, eu sou o Samuel Isidoro, hoje eu vim numa feijoada, ó, feijoada, que delícia, de ter pichote, pichote na feijoada, que gostoso, hein, 4 anos que eu não falo pichote, reencontro, que reencontro será? Bora então mostrar o pichote nessa feijoada maravilhosa que teve aqui em Campo Grande, chegamos lá do B, é nóis! Pagode, esse estilo preferido? Pagode, depois sertanejo e depois o funk, né? Ah, bom! Tem que rebolar a raba também, né? Lá do B é nóis, hein? Qual a diferença do samba do pagode? O samba é mais chorado? O pagode, ele é mais aquele romântico, né, o samba não, é aquele samba no pé, como Almir Guineto, né, Toninho, Gerais, aquele gingado mais atuante. O que que é o pichote pra vocês, você é fã? Não, pichote, pô, aguardando ansiosamente, vamos destruir tudo com o pichote. Vou perguntar pra quem manja, hein? O pichote é um dos melhores grupos de pagode dessa geração, sou muito bom, é muito bom, é ouro, é verdade. Beijo pra vocês lá do B. Tchau! Estamos aqui esperando um show do pichote, viemos aqui, estamos aqui na área viva, estamos esperando, e nós estamos esperando você chegar. Pô, aí sim! Estamos esperando você chegar. E você chegou, agora vai começar o show. Agora vai! Vai começar o show, porque você chegou. Campo Grande News, é nóis, tamo junto. Valeu, adorado! Quatro anos que a gente não se vê Quanta coisa mudou nesses quatro anos Aqui né cara, muita coisa passou Já é a próxima Copa do Mundo Passou um apocalipse aí Que feedback de vocês Esses quatro anos que a gente tá se reencontrando Vocês tinham 25 de carreira, eu tinha 25 de idade Agora tamo 30 quase todo mundo aqui É isso, bichote 30 anos, feliz demais Foi um ano assim 2021 que a gente veio falando Mas agora voltamos, ver essa galera cantando Ver todo mundo podendo se abraçar Podendo curtir, pra gente é maravilhoso E ainda mais fazendo parte dessa história Que vai acontecer em janeiro lá em São Paulo Dia 24 de janeiro, gravação do DVD De 30 anos do bichote e vem novidade pra galera Que legal, o Luan Santana que é daqui Regravou em segurança, vimos a música de vocês com hongria Como é estar nos outros gêneros assim? Ah pra gente é muito É ótimo né, acho que Esse período que a gente tem de carreira Mostra o que tem no nosso país né Versatilidade que tem no nosso país Isso é muito bom É isso, tá algo a complementar? Não, tá tudo certo É o que aconteceu mesmo Pra gente é muito legal né Ter essa união Que a gente fala, o Brasil é grande E juntando isso Acho que a galera Tipo vê coisas diferentes né Então nunca ninguém ia imaginar Que o Luan ia cantar uma música do pichote A gente cantando um som com hongria Então acho que essa união é muito importante pra todo mundo Valeu Luan lá no B Um beijo Um abraço à família Pichote